Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter informado, como sempre. E hoje nós vamos tratar de um assunto que tem monopolizado as atenções, principalmente nos últimos meses. É que há 62 anos, exatamente, surgiu um medicamento que revolucionou a vida das mulheres. Estamos falando da pílula anticoncepcional. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, nosso convidado de hoje, doutor Odair Albano, que é médico obstetra e vai nos ajudar a refletir também sobre esse tema. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço ao Senna, ao Edson e todos aqueles que nos assistem. Obstetra e ginecologista. E conosco, Walter Senna, para quem eu já deixo a primazia de fazer a primeira pergunta para o doutor Albano, Senna. Pois não, tudo bom, Edson? Bom dia, bom dia, doutor Albano. Bom, inicialmente a gente sabe que a pílula anticoncepcional foi uma revolução realmente, de toda forma, especialmente para a saúde da mulher e também para a liberdade sexual da mulher. Agora, ao longo da minha vida, eu sempre ouvi falar que ela tinha lá os efeitos colaterais. Algumas reclamavam que depois da pílula passava a engordar ou mudava alguma coisa nos hormônios, a calibração ali dos hormônios. Eu queria saber do senhor, objetivamente, se ao longo dessas décadas isso melhorou, o nível da pílula evoluiu. A pílula anticoncepcional oral que a gente está falando, ela é um composto que pode ter os dois hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, e pode ter a progesterona separada. O que ela faz na prática? Ela não deixa a mulher ovular, com isso ela não tem os óvulos que vão permitir ser fecundada, e ela vai regular o ciclo se ela tiver o estrogênio. Então, uma mulher que toma uma pílula combinada, ela regula e evita. A mulher que toma uma pílula só de progesterona, ela só evita e ela não tem sangramentos regulares. Quando ela foi lançada, na verdade aprovada nos Estados Unidos pela agência FDA, em 23 de junho de 1960, ela tinha uma quantidade muito grande de hormônio. Vamos fazer uma conta. Ela tinha, do estrogênio, 10 vezes mais do que tem hoje. E da progesterona, 164 vezes. Então, ela tinha uma grande carga hormonal que podia propiciar efeitos adversos. Vamos contar uma curiosidade. Ela nem foi pesquisada nos Estados Unidos. Foi lançada, mas não foi pesquisada. Ela foi pesquisada no Porto Rico, que é um estado independente, a partir de 1956, exatamente porque o governo americano temia eventuais riscos que ela podia ter pela carga hormonal excessiva. Ao longo do tempo, foi se reduzindo, purificando os hormônios, identificando aqueles que poderiam trazer benefícios adicionais e reduzindo o risco. Aquilo que você comentou em relação aos efeitos colaterais mais graves, estão relacionados ao risco de trombose, que é um temor que muitas mulheres têm. E aqui eu queria contar um fato importante. Uma mulher em condições normais, saudável, sem nenhuma doença, ela tem um risco de 5 para cada 10 mil de ter uma trombose. Menina, vamos pensar, de 25 anos, saudável. Quando ela toma a pílula, esse risco, se essa pílula tiver estrogênio, esse risco sobe. Fica na faixa de 9 a 10 para cada 10 mil. Então, a gente pode ler isso de várias maneiras. Eu posso dizer que são 4 mulheres a mais, mas eu posso dizer que é o dobro. Mas o estrogênio continua sendo o de potencial risco. Ao longo do tempo, foi se mudando o estrogênio no sentido de reduzir quantidade e potencial de risco. E agora eu vou trazer uma novidade para vocês. A partir de 2023, vai chegar no mercado mundial uma pílula com estetrol, que é o novo estrogênio que, por enquanto, por todas as pesquisas que foram feitas, tem menor risco de trombose. Agora, doutor, a partir de que idade a menina, a moça, pode começar a usar esse tipo de medicamento? Isso é um dado interessante, Edson. As meninas se desenvolviam de forma mais tardia. Se você pegar um histórico de 50 anos atrás, quando a senhora menstruou pela primeira vez, 13 anos? 14 anos? Era uma coisa, uma idade mais avançada. Quando ficava mocinha, as avós diziam. Ela começava o desenvolvimento entre 8 e 9 anos, inicialmente com os mamilos, que começavam a crescer. Depois, o depósito de gordura, que é aquele momento que a menina vai ficando com o quadril mais largo. Aumento de pelos na faixa de 10 para 11 anos e aí menstruava com 13. Olha que dado interessante. Hoje, a média no Brasil está na faixa de 11. Isso significa que as meninas estão se desenvolvendo precocemente e estão tendo a primeira menstruação. Bom, a pergunta é, na hora que ela tem a primeira menstruação, ela já está fértil? A gente sabe que não. De um modo geral, ela tem as primeiras menstruações sem ovular. Vamos fazer uma recordação. A mulher em condições normais, ela menstrua, 14 dias depois ela ovula, 14 dias depois ela menstrua. Então, o período fértil é na hora que ela solta o óvulo do ovário. Então, é de se esperar que uma menina de 11 anos, ela esteja menstruando, mas ainda não tenha capacidade, a maturidade suficiente para ovular. Deixa eu só aproveitar para não perder esse gancho, doutor. E essa menina de 10 anos que engravidou e houve uma polêmica terrível que a juíza não quis autorizar o aborto. O que aconteceu nesse caso com essa menina? Então, eu não conheço os detalhes da menina, até porque eles são sigilosos, mas para ela ter engravidado nessa faixa, ela deve ter tido um desenvolvimento mais precoce, muito provavelmente deve ter tido a menstruação em 9, 10 anos, um desenvolvimento também precoce. Quais são itens aí que alteram? Por exemplo, o tecido gorduroso é fonte de matéria-prima para produzir hormônio. Mulheres que têm mais gordura, de um modo geral, vão ter ciclos mais precocemente e desenvolvimento mais precoce. Mas vamos voltar a isso. Quer dizer, ela deve ter tido uma menstruação precoce, a primeira, que a gente chama de menarca, esse é o nome técnico. E depois ela teve ciclos, ciclos, ciclos e ovulou para poder ter engravidado. Então, é uma gestação bastante precoce. Esses dias até me perguntaram, é comum alguém engravidar entre 10 e 14 anos? Os últimos dados do Ministério falam em 21 mil ano. Quer dizer, mais de 20 mil meninas, vamos chamar assim, de 10 a 14 anos, engravidam e tem o neném. Aí não está contado, isso é contagem para aqueles que gostam de ter informação desses números, DataSus, que é o Cadastro Nacional de Dados. Então, esse é um dado oficial. É grande, né, Edson? Se você imaginar 20 mil crianças. Muita coisa. Não é tão raro assim, né? É, quer dizer, então... Mas é muito comum naquela faixa, 14 anos, muito próximo a isso, né? E com esse histórico, aí a menstruou com 11 e aí acabou ficando grávida nessa faixa. Aí, respondendo a tua pergunta, esse talvez seja um dos grandes problemas dos ginecologistas. Por quê? Porque a iniciação sexual, ela está sendo antecipada. E, naturalmente, os cuidados também têm que ser antecipados. Então, é frequente você ver uma menina de 14 anos hoje tomando filo anticoncepcional, né? Às vezes, alguém diz assim, ela está tomando só para regular a menstruação, né? Mas, na verdade, existe um temor de uma iniciação. E é interessante porque a sexualidade, ela tem sido exercida na prática, mas não no conhecimento. É, eu que durante esses anos todos que dou aula, a gente fala muito de sexualidade na adolescência, né? E você observa o seguinte, há iniciação, há uma vida sexual, muitas vezes com conhecimentos mínimos do potencial de risco, daquilo que está acontecendo, né? Nós não conseguimos, a sociedade não vem conseguindo isso ao longo do tempo. E como a iniciação é mais precoce, a vulnerabilidade, a possibilidade aumenta muito. No Brasil, no conjunto, a gente observa que o volume de gestações não planejadas é muito elevado, né? Doutor, a senhora estava falando sobre a questão de regular a menstruação. E a gente, eu me lembro, né, que as nossas avós, elas não menstruavam tanto, porque não tomavam anticoncepcional, emendavam uma gravidez na outra, ficava praticamente um filho por ano e com isso estava lá naquele período que não menstruava. Essa questão da pílula, tem esse outro lado também? A mulher menstruar todo mês, de alguma forma, atrapalha de alguma forma a saúde dela? É interessante, né? A mulher, ela não nasceu para menstruar. Na verdade, em condições normais, ela engravida, ela amamenta, ela engravida, ela amamenta. Então, se você pegar no começo do século XX, em 1900, você observava que durante a vida, a mulher tinha um pouco mais de 100 menstruações. Hoje, ela chega a 450, o que significa o quê? Que ela não está engravidando e não está amamentando. Então, ela está tendo mais ciclos. Mas um dado importante sobre isso, nós temos hoje um conjunto de doenças que são potencializadas por essa carga hormonal que ela tem durante o ciclo e não proteção. A gravidez protege. Vou dar um exemplo prático. As mulheres que amamentam têm estatisticamente menor risco de desenvolvimento do câncer de mama. Há uma proteção da mama gravídica e uma proteção da mama que amamenta. Doenças como endometriose, que é a presença do revestimento uterino fora do local, que gera dor na menstruação, estão ligadas aos hormônios femininos, os próprios miomas. Então, na verdade, a mulher que não menstrua, ela tem uma vantagem em relação a que menstrua. Não estou nem falando, né, Edson e Senna, da TPM, da famosa TPM. A TPM, por exemplo, ela é fruto de uma queda abrupta do hormônio para ela menstruar. Teoricamente, se ela não tiver a queda abrupta, ela não tem sintomas. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Dr. Odair Albano, ginecologista e obstetra. E hoje falando sobre os 62 anos da pílula anticoncepcional. Não saia daí, a gente volta já. Voltamos com o nosso BAN de entrevista de hoje, falando sobre os 62 anos da pílula anticoncepcional. Ginecologista e obstetra, Dr. Odair Albano, participando conosco hoje, nos dando uma aula sobre esse tema. Deixa eu aproveitar, Dr., fazer a seguinte pergunta para o senhor. A igreja foi uma oponente ferrenha à questão da pílula, não foi? Foi. A pílula chega no Brasil em 1962 e aqueles que nos assistem, que acompanharam esse período, havia muita restrição para compra. Não podia fazer propaganda e muitas moças solteiras pediam para as amigas, casadas, para as pessoas comprarem, porque era considerado. Vamos lembrar da época, a farmácia do senhor Antônio, a farmácia do senhor Carlos, amigo da família. Tudo conhecido. Todo mundo conhecido. E, curiosamente, na Alemanha, quando ela foi lançada em 1961, na bula estava escrito que era indicado para mulheres casadas. Então, você pode imaginar, nos Estados Unidos, havia também uma forte restrição. O governo americano, quando resolveu o FDA aprovar, aprovou porque não tinha mais jeito de adiar. Havia todo o movimento mundial para o lançamento de uma pílula na Europa, mas, realmente, você tem razão. Havia dois problemas que, até hoje, ainda existem em alguns lugares. A questão de que a mulher pudesse ter a liberdade sexual, e aí com os dois viés, social e religioso. Ela pode ter uma vida sexual? Não sei. Era dúvida que havia na época. Então, havia um moralismo forte da família e uma relação religiosa muito presente. Agora, fica uma pergunta. Você pode imaginar como trouxe benefícios. Quer dizer, a liberdade da mulher, a redução. O Brasil tinha, na década de 60, quatro filhos por casal. E, hoje, está na faixa de um e meio. Quer dizer, nós tivemos, deu liberdade para as mulheres, para trabalhar, para ter a sua vida e decidir em que momento. Nós temos ainda, só para complementar, nós temos ainda alguns problemas. Que a decisão, né? Que a gente ainda entende que a mulher deveria ter uma oferta de contraceptivos diferenciadas, né? Porque, muitas vezes, ela larga o contraceptivo e acaba ficando grávida, porque ela não foi bem orientada. Isso ainda é presente no Brasil inteiro. Com relação ao custo desse medicamento contraceptivo, ele é um custo que atinge a maior parte da população brasileira, doutor? Então, esse é um primeiro problema. As pílulas foram modernizando e os custos foram ficando maiores. Então, você tem uma restrição que é a possibilidade de você oferecer um produto melhor, mais moderno, mais eficaz e custar mais caro. E o segundo problema, como eu falei anteriormente, é a possibilidade de oferecer outros métodos. Vamos dar um exemplo. A moça está tomando contraceptivo oral e, de repente, ela diz assim, Ah, o meu estômago, né? Ah, eu tenho azia, tenho dor de estômago, eu não consigo tomar esse comprimido todo dia. Se ela tiver alguém que oriente e fala, olha, então você não vai tomar comprimido, tá? Eu tenho aqui a injeção, eu tenho aqui o adesivo, eu tenho aqui o anel vaginal, olha, eu tenho até um DIU. Talvez ela tenha a possibilidade de optar por um desses métodos e, naturalmente, resolver a questão. Bom, o que acontece na prática? Ela tem intolerância à medicação, para de tomar, né? E nesse período que ela para de tomar, ela pode ficar grávida. Ou ela procura um serviço que não oferece isso. Então, por exemplo, se você pegar estatísticas atuais da pesquisa TANCO brasileira, ela mostrou que 62% das brasileiras tiveram uma gravidez não planejada. É muita gente, né? Você imaginar que mais da metade das mulheres que estão grávidas dizem assim, Olha, Edson, não era o momento. Eu não... Eu estava esperando, mas mais para frente. É muita gente, mas quando você faz o corte entre setor privado e setor público, o número é pior ainda, porque é 65 a 55. Significa que aquela que tem disposição, possibilidade de usar o método mais moderno, melhor orientada, é maior. E quando você vai para os métodos de longa duração, vamos tentar traduzir o que é isso. Por exemplo, quando você coloca um DIU no útero, ele fica lá 5 anos ou até 10 anos, dependendo do DIU. Você fala, bom, isso é bom? Isso é bom. Quando você coloca um implante no braço, que é um pequeno bastonete, que parece um fósforo pequenininho, você fica 3 anos. Muito bem. Onde ele está? A pessoa não tem isso disponível na rede pública, por exemplo, com facilidade. Os DIUs em alguns setores, em alguns municípios brasileiros, você ainda tem, outros não tem. Então, isso que você falou é verdadeiro. Nós acreditamos que se houvesse uma maior disponibilidade de produtos modernos e que fossem ofertados, olha, só pode tomar pílula, mas você pode fazer isso, essa pílula é melhor, seguramente você conseguiria controlar isso. E principalmente, causa muita tristeza a mulher admitir que ela ficou grávida num momento inadequado. Porque você pode imaginar a sucessão de problemas que isso está trazendo. Agora, o homem, o parceiro, podia dar uma força também, não largar tudo nas costas só da mulher, não é, doutor? É, isso tem uma questão cultural, né? Quer dizer, é muito comum, os ginecologistas que me assistem já viveram isso, a mulher pedir, por exemplo, para utilizar o método, mesmo em condições clínicas não ideais, físicas ou psíquicas. E aí você pergunta, e o marido, né? O marido não é comigo, né? É muito comum você ver uma grande dificuldade. Inclusive, na própria precipitação de se fazer laqueadura, tem esse componente masculino importante, né? Porque a mulher se vê, às vezes, limitada. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Ela acaba fazendo a laqueadura. Nós sabemos que pelo menos 15% das mulheres que fazem laqueadura se arrependem precocemente, né? E você sabe que isso vai piorar agora. Porque a legislação anterior, que começou, entrou em vigor em 1996, a lei dizia que a mulher precisaria ter 26 anos, dois filhos, tá? Ou seja, para justificar a laqueadura, um consentimento, avaliação psiquiatra e o consentimento do marido. E ela precisaria, durante 60 dias, ser colocada num período de orientação prévia para evitar que ela fizesse. Esse novo projeto aprovado na Câmara, que ainda vai ser organizado para ser colocado, ele coloca 21 anos. Ele deixou o 26 para o consentimento livre, mas do 21, me parece, muito baixo, né? Para aquele consentimento. Isso quer dizer o seguinte, a mulher acima do 26 não precisa pedir o consentimento do marido. O 21 precisa. Me parece muito cedo, aos 21 anos, né? Uma menina, muito cedo. Definir com clareza, né? Quer dizer, talvez fosse interessante fazer o contrário, né? O que é que a gente ainda pode oferecer para essa menina, né? Porque, eu vou dar um exemplo prático para os nossos telespectadores. Imagine uma menina que tem 21 anos e dois filhos, né? Que a gente vê muito nessa questão. Será que não era interessante colocar um método de longo prazo, que dê para ela 5, 10 anos, para que lá na frente ela possa... Ela decida com mais clareza, né? Mas aí fica aquela história. Como você não oferece esse método, você acaba oferecendo a laqueadura e muita gente faz a salpingectomia, né? De forma precipitada. Eu acho que esse é o problema. Quer dizer, ou ela vai para a pílula e vai tomar a pílula que... Estou falando em cenário nacional. Ou ela vai para a pílula e vai tomar a pílula que puder comprar, ou que puder receber nas unidades de saúde, ou ela acaba fazendo uma laqueadura, um método definitivo, no sentido de... Não tem escolha, né? Doutor, só eu dizia no bloco anterior sobre o aumento do risco de trombose para as mulheres que tomam a pílula. Existe alguma associação de quem toma a pílula com aumento de casos de AVC também ou não? Na verdade, você tem uma precipitação do processo de coagulação pela presença do estrógeno. Isso é uma característica feminina. Por isso que as mulheres têm estatisticamente maior risco de hipercoagulabilidade. O grande problema é que a gente convive com muitas outras coisas que dão hipercoagulabilidade. O que é hipercoagulabilidade? Vamos falar em uma linguagem simples. O sangue fica mais grosso, mais espesso. Por exemplo, quando você tem um processo inflamatório ou infeccioso, há uma precipitação do processo de coagulação. Então você tem uma infecção que pode causar trombose. Câncer aumenta o risco de trombose. O indivíduo sedentário aumenta o risco de trombose. Vamos dar um exemplo prático. Você cai, bate o joelho, o joelho inflama, você tem um risco naquela inflamação da trombose. Você fez uma cirurgia, ficou imobilizado, você tem o risco de trombose. Então a trombose convive com a gente nos vários potenciais. Aonde o estrógeno entra na história? Ele aumenta o potencial de hipercoagulabilidade. Não quer dizer que você vai ter trombose. Então o pior risco que a mulher enfrenta é na gravidez e no pós-parto. Estatisticamente, vamos dar um número. Cinco para dez mil para a mulher saudável. Quando ela toma a pílula, ela vai para o nove, ela vai para o dez. Se ela ficar grávida, ela vai para o trinta. E se ela estiver no pós-parto, no pós-parto, esse número é superior a cem. Então é perigoso ela tomar a pílula, sim, mas pior é ela ficar grávida. Se ela for obesa, se ela for sedentária, se ela tiver muitas varizes, se ela tiver um antecedente. Agora vamos para o acidente. O acidente vascular cerebral, ele acontece por dois motivos. Ele pode ser isquêmico, o sangue para de circular, ou ele pode ser hemorrágico, quando rompe o vaso. A grande maioria dos AVCs é por isquemia, por obstrução do vaso. Então a trombose venosa profunda, que é essas tromboses que acontecem nas pernas, elas podem soltar um êmbolo, ou seja, trombosa, e aí, vamos pensar, aquele material sai, e esse material pode ir para o cérebro e pode ir para o pulmão. Por isso que ele acaba sendo fatal. Eu acho que diante de tanta dificuldade, acho que é por causa disso que tem muitas mulheres que resolvem nem se casar e nem ter filho. Doutor Odair Albano, quero agradecer demais a sua presença aqui hoje, nos ajudando a refletir sobre esse tema importante. Doutor Odair Albano, que é ginecologista e obstetra, que participou conosco hoje do Bande Entrevista. Desejamos a você um ótimo final de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho